Olá, muito boa noite. Já está entrando no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui. E sempre a partir das 18 horas a gente trata de diversos assuntos e sempre tem um especialista na área para responder sobre as perguntas de vocês. E eu já vou logo, logo de cara dando para vocês os endereços que nós temos para que vocês façam as perguntas que chegam em grande número para o nosso programa. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br Vocês podem mandar perguntas também para o nosso WhatsApp que é 51985-946-773 985-946-773 Vocês podem assistir esse programa ao vivo também na página do Facebook página da TVE diz ali facebook.com.br www.tvepublicrs.com.br Vocês só clicam lá, assistam TVE ao vivo, assistam ao vivo e você já está assistindo o programa. Tá bem? Então isso é mais uma facilidade que nós estamos oferecendo aos nossos telespectadores. E também esse programa é repetido às 7 horas da manhã, dia amanhã de manhã. Se vocês não tiveram oportunidade de acompanhar todo o programa, por favor, amanhã é só acordar um pouquinho mais cedo E assistir o programa. Tá bem? Lembrando que nós estamos em casa, né? Eu estou procurando aqui, está aqui a pergunta. Nós estamos em casa, estou aqui no meu escritório. O doutor que vai responder as perguntas. Aliás, já vou dar boa noite para ele. Mas hoje vamos tratar de direito imobiliário. Boa noite, doutor Danilo Escalona. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui novamente. Tudo em ordem, graças a Deus. E vocês aí? Que bom. Tudo, tudo, tudo. Nós com a técnica, com o pessoal da técnica lá da TVR. Nós aqui, em casa, tranquilamente, sentados, descansados. Vamos trabalhando bem, né, doutor Danilo? O pessoal pode andar bem aqui. É o jeito. Tá certo. Eu vou lhe fazer uma primeira pergunta da dona Elisandra. Ela é uma pergunta um pouco extensa. Eu vou ler rapidamente aqui e o senhor vai entender bem. Estou com problemas com o meu inquilino e com a imobiliária que administra o imóvel. Meu inquilino está desrespeitando todas as normas do condomínio e o manual do locatário. Já houve multas, advertências por parte dos administradores do imóvel, do condomínio e por mim. E um BO por parte dos moradores. Poxa vida. Conversei com o locatário e fizemos um acordo amigável de deixar o apartamento em 30 dias. Dia 21 de 4 de 2020. Ao dia 21 de 5 de 2020. O que não aconteceu. Passei para a imobiliária e ele e agora, e até agora, não estão resolvendo a situação. Na verdade, a imobiliária nunca resolveu nada e os moradores começaram a mandar para o meu WhatsApp inúmeras reclamações. Tenho que ligar quase que todos os dias, envio e-mail e sempre tenho uma resposta, tenho uma desculpa. E o condomínio quer abrir um processo para retirar o locatário do prédio. Pergunta, o que posso fazer? E se o condomínio me processar, posso processar a administradora do imóvel? Essa é a pergunta. Longa, mas bem objetiva. Eu diria o seguinte, Machado. Aparentemente, há aí uma série de desrespeitos por parte do inquilino dela, onde ela aponta aí nitidamente o mau uso do imóvel, né? Ao ponto de haver essas reclamações todas aí por parte dos vizinhos, não é? E também consta, pela pergunta, da forma como ela narrou, que já houve um acordo para desocupação voluntária e que esse acordo não foi cumprido. A ação cabível é o despejo, né? Como já houve aí o acordo extrajudicial para que ele desocupasse voluntariamente, esse acordo também não foi cumprido, a ação a ser promovida é o despejo. Não caberia a nós aqui discutir se ela entra contra o imobiliário ou se entra contra o condomínio. Não, nada disso. Entra contra o inquilino. Ela é a pessoa legitimada, independente da vontade da imobiliária, a qual ela contratou para administrar essa locação, ela tem direito de entrar com uma ação de despejo contra esse inquilino. Não depende de nada, nem da imobiliária, nem do condomínio. É somente a vontade dela mesmo. E isso deve ser feito, aparentemente, pela gravidade do quadro, deve ser feito com a máxima urgência, né? E ela faz essa ação através da administradora ou ela faz com uma advogada particular? Não necessariamente. Não necessariamente. Ela não está condicionada a mover essa ação pela imobiliária. Se a imobiliária está negligenciando, não está adotando as medidas judiciais cabíveis, para a qual ela deveria estar representando esse proprietário, esse locador, então, nessa hipótese, cabe a ela, sim, procurar qualquer profissional, qualquer colega, advogado aí que tenha capacidade para mover essa ação. A ação é a ação de despejo, pura e simples. Eu até esqueci um pouquinho, mas tem tempo, no tempo dentro do nosso espaço aqui no programa, eu gostaria, doutor Daniel, que o senhor fizesse uma... Como é que está a situação em relação aos imóveis, ao direito imobiliário? Essa pandemia tem afetado muito? A quarentena tem afetado muito? problemas ou está tudo caminhando dentro da normalidade? Veja, Machado, assim, hoje a grande preocupação em função da pandemia são essas questões de prorrogação dos contratos de financiamento imobiliário, não é? Veja um dado interessante, nós temos adesão de prorrogação de vencimento pelos 60 dias, que foi o prazo inicial, hoje já se fala em 120 até 180 dias de prorrogação, né? Então, hoje a grande preocupação do motuário é saber se ele adere ou não a essa prorrogação, qual é a consequência que isso pode ter na vida financeira dele, e aí é importante dizer o seguinte, para o nosso telespectador, só façam a adesão de prorrogamento, de prestação, se realmente for necessário, se financeiramente a pessoa não tem mesmo como pagar o financiamento, então aí sim se prorroga. Por que digo isso, Machado? Porque nada é de graça, não é? Então, o que ocorre? O banco está fazendo com muita facilidade essa prorrogação, só que naturalmente essas parcelas não pagas, ou elas estão sendo incorporadas ao saldo devedor do financiamento, ou elas vão ser cobradas logo aí na frente com a prorrogação, mas acrescidas naturalmente de juros, por menor que seja o juro do financiamento imobiliário, sempre é um juro e uma correção monetária que vai onerar o mutuário. Então, é um alerta que a gente faz aqui aos telespectadores, para que só façam a adesão da prorrogação desses contratos, se realmente for necessário, não é? Essa é a grande preocupação hoje, é, digamos assim, a maior demanda que nós temos aqui no nosso escritório, é justamente nesse sentido, saber se faz adesão, se não faz, se é legal essa cobrança de juros, naturalmente que é, o banco está prorrogando, então ele tem direito de jogar a mesma taxa, evidentemente, não vai aumentar a taxa de juros para prorrogar financiamento do mutuário, aí não, mas dentro da mesma taxa do contrato, eles têm feito isso, só que, claro, naturalmente isso majora o saldo devedor, ou vai ser cobrado, exigido pelo banco logo aí na frente, com a correção, não é? Então, essa é a grande preocupação hoje, saber se a gente adere ou não à prorrogação do que o banco está ofertando, ou que a gente está requerendo em função da Covid, em função da redução da renda, que todos nós estamos tendo aí em função da Covid. Então, eu diria que, de um modo geral, a exceção desta preocupação, o mercado imobiliário está andando normalmente, como eu disse no último programa, eu sou um otimista em relação a isso, o mercado se preparava para um crescimento, e aí vendo o lado das incorporações, dos lançamentos, enfim, o mercado se preparava para um crescimento, e aí veio a Covid e naturalmente atrapalhou um pouco, mas nada significativo, o mercado continua otimista, os lançamentos virão no segundo semestre, no próximo ano, e a tendência é de retomada, não é? A própria Constituição Civil está operando, já com alguns cuidados, evidentemente, determinados aí pelo decreto, mas está funcionando. Então, sou otimista em relação a isso. Mas, em relação aos motuários, reinterro, só façam a prorrogação dos financiamentos, das mensalidades, se realmente não tiverem condição financeira para arcar. Esse é o recado, Paixão. Então, isso aí é a posição do doutor Daniel Escalona, a respeito do que está acontecendo no direito imobiliário, com relação a esse problema que a gente está vivendo, problema mundial, que o Brasil está vivendo agora, então nos interessa mais especificamente aqui, ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. Doutor Daniel, eu tenho uma outra pergunta aqui, do senhor Inácio, que mora na cidade de Esteio. Ele diz o seguinte, estou tentando fazer um contrato de aluguel por um ano. O proprietário diz que aceita, desde que o reajuste seja semestral. Fui informado que a lei do inquilinato só permite reajuste anual. Como não tenho condições de pagar um reajuste a casa a seis meses, pergunto, o que devo fazer? Então, essa exigência desse locador é completamente legal. Não há previsão legal na lei 8.245 para o reajuste em periodicidade inferior a anual. Então, essa exigência dele realmente não está de acordo com a lei, certo? Mas, evidentemente que também ele, na condição de inquilino, desejando muito este imóvel, o que pode ser feito num caso como esse? Pode se estabelecer um valor um pouco maior de locação, não é? E conceder desconto nos primeiros seis meses. Isso tem sido bastante habitual aí. Não é que isso seja uma forma de reajuste, né? De burlar o reajuste. Não, não é isso. Simplesmente eles ajustam um valor que caiba no orçamento dos dois. Isso é possível fazer. Agora, estabelecer um contrato de locação com reajuste, com cláusula de reajuste semestral, isso é ilegal. A outra pergunta é do senhor Edgar, que mora aqui em Porto Alegre, doutor Daniel. Sou proprietário de uma casa que está alugada. O contrato inicial era de 12 meses. Como já se passaram 15 meses, pensei em propor ao locatário a devolução da calção para que ele desocupe o imóvel, pois pretendo morar na casa. E ele pergunta ao senhor Edgar se ele pode fazer isso. É assim, veja um detalhe importante nessa questão do senhor Edgar. Os contratos de locação fixados por prazo inferior a 30 meses, não existe uma previsão legal da denúncia vazia, ou seja, daquela hipótese em que o proprietário pede o imóvel, independente da razão, para fins de reforma, para fins de uma nova locação. Não, isso só é possível, a denúncia vazia só é possível para os contratos com prazo de 30 meses. Então, a gente recomenda aí ao senhor Edgar que na próxima locação faça pelo prazo de 30 meses para que ele não corra o risco que ele está correndo agora. Veja, existem duas correntes aí, Machado. Uma de que não é possível essa retomada, porque como o prazo do contrato é de 12 meses e ele já está vigorando, não houve denúncia dele com antecedência, então ele estaria renovado nos mesmos patamares, vigorando por prazo indeterminado, mas renovado nos mesmos patamares, então que não seria possível. Eu defendo uma outra corrente que é possível sim a retomada deste imóvel, desde que ele avise o inquilino dele com 30 dias de antecedência. Ele avisa, o contrato está vencido, então ele notifica lá o inquilino dele, dizendo, olha, o contrato já se encerrou, está vigorando para o prazo indeterminado, eu quero a retomada para uso próprio, especialmente no caso dele, que é para uso próprio, quero para uso próprio, enfim. Esse argumento também, nos contratos de 30 meses, só vale se ele não tiver outro imóvel, esse detalhe é importante também, veja a sutileza da questão do prazo de locação. Mas eu entendo que no caso dele, com 12 meses, estando o contrato já no 15º, ele notifica o inquilino, pede a desocupação com 30 dias de antecedência, e aí veja o que é possível. Caso não haja desocupação, bom, aí vamos ter que judicializar. O senhor Humberto, aqui de Porto Alegre, ele disse que é locador de um imóvel na cidade de Sapucaia do Sul. Solicitei ao locatário a entrega das chaves, pois pretendo reformar o apartamento, para que meu filho, que vai casar, more lá. O contrato ainda está em vigor, e o inquilino me disse que só sairá por força de uma decisão judicial. E daí o senhor Humberto quer saber o que ele faz, e se o inquilino tem razão. Em tese, o inquilino dele tem razão, sim, Machado. Por quê? O artigo 4, o quarto da lei de locações, diz que o locador não poderá retomar o imóvel antes de encerrado o prazo da locação. Então, primeiro, volta a mesma pergunta lá do seu Edgar, não, do seu Inácio de Esteio, que também tinha... Edgar? Edgar. Então, veja que é mais ou menos a mesma questão do seu Edgar. A questão do prazo, é preciso conhecer o prazo que o seu Humberto fez essa locação. Se esse prazo é de 30 meses, se já decorreu os 30 meses, se não decorreu, né? O fato de ele exigir o imóvel para o uso do filho, se ele dispõe de outro imóvel, este argumento não é suficiente para ele retomar o imóvel. Então, nessa hipótese, ele terá, sim, que observar o prazo do contrato, esperar o cumprimento do contrato para depois, então, retomar o imóvel. A princípio, ele não pode... precisaria conhecer os detalhes do contrato dele, mas, a princípio, pela pergunta, da forma como foi formulada, ele está com o contrato em vigor, né? Então, não caberia, não, a retomada. Ele teria que aguardar o cumprimento lá do contrato, conforme o artigo 4º da Lei de Locações. Nem adianta aquilo que a gente costuma fazer em São Gabriel, não é, doutor? Não é uma boa conversa. Tem que entrar na justiça mesmo e... Sem ela, não vai adiantar nada. Veja, Machado, um argumento até aí para o seu Humberto é o seguinte, veja, como é que funciona? Se o inquilino desocupa antes do prazo, o que a lei estabelece? Se estabelece que ele tem uma penalidade, ele tem uma multa proporcional ao tempo em que ele deixar de cumprir o contrato, não é? Então, para o seu Humberto, talvez a solução seja essa, propor ao inquilino a indenização de uma multa proporcional, a mesma que o inquilino dele teria de pagar a ele caso fosse a iniciativa de desocupar dele, né, dele inquilino. Quem sabe o seu Humberto não propõe parte para uma negociação e propõe o pagamento de uma multa proporcional ao inquilino dele, né, essa multa deve ser aí de três meses, em média, normalmente é o que se prevê nos contratos, proporcional ao tempo que faltar para cumprir, né, mas legalmente o inquilino tem direito de ficar lá durante o prazo em que foi estabelecido para alocação, né. A negociação sempre é a melhor saída. Em pauta, o que o senhor está vendo é um pouquinho diferente, né, porque nós estamos, eu estou na minha casa, o doutor Daniel está lá no escritório dele, e a gente está fazendo um programa ao vivo aqui diretamente dos nossos locais de trabalho, tá. A próxima pergunta, doutor Daniel, é do senhor Luciano, que mora na cidade de Cachoeirinha. Parcipei de um leilão e acabei comprando um imóvel. Após passar para o meu nome, o fórum solicitou as chaves de volta. Recorri e ganhei em duas instâncias. Existe um prazo determinado para que ele receba as chaves de volta, ou não? Não, Machado, assim, veja, aí nós temos um caso bem específico para comentar, eu teria que conhecer os detalhes deste processo dele para poder dar uma opinião com segurança, não é? Mas, aparentemente, pelo que ele diz, ele já conseguiu, em primeira e em segunda instância, sair vitorioso nesse processo. O que tudo indica que ele chegou a receber a carta de arrematação desse leilão, né? Então, aparentemente, ele estaria seguro quanto à arrematação, não é? Mas é muito difícil a gente dizer a ele assim, olha, o prazo para a entrega das chaves é de X dias. Não, nós não temos essa previsão, não é? A princípio é para ser um procedimento rápido, sob pena de levar à suspeição todo o processo do leilão, não é? Então, é para ser um procedimento rápido, não é? Mas não existe uma previsão clara, assim, de que em X dias ele vai receber. Depende do trânsito em julgado da sentença que deu a ele o direito de receber essas chaves, não é? Essas coisas de prazo são muito complicadas, não é? Porque as pessoas... No judiciário... Ah, bom, mais 10 dias, 20 dias... Não, às vezes demoram um mês, dois meses, às vezes demoram só 10 dias. Então, não há como prever, assim, uma possibilidade de que as chaves vão ser entregues dentro de tanto tempo, não é, doutor? É difícil sem conhecer os detalhes do caso concreto no processo dele, né, Machado? E veja, nós estamos agora vivendo um momento... um momento delicado, porque alguns processos estão andando mais rápido do que outros, aqueles eletrônicos, por exemplo, os prazos estão fluindo, né? Então, mas nos processos físicos, como possivelmente seja o caso dele, esses processos estão literalmente parados, né? Então, é difícil a gente precisar data, assim, de quanto tempo ele pode receber essas chaves de volta. É um tanto difícil de afirmar sem conhecer os detalhes do processo. Tem um telespectador aqui que pede para não ser identificado, um telespectador anônimo, ele diz que faz dois anos que mora em um apartamento muito velho, no centro da cidade de Canoas. Agora ele decidiu se mudar para um mais novo. Acontece que o proprietário quer que ele pinte todo o apartamento, sendo que quando ele recebeu o imóvel, a pintura era velha e descascada, com cupim nas portas e janelas. Quando fui morar lá, paguei uma canção de 1.800 reais. E o proprietário disse que só me devolve o dinheiro se eu pintar o apartamento. E aí ele quer saber, esse telespectador que não se identifica, ele quer saber se ele entra na justiça. Machado, assim, primeira coisa, ele não é obrigado a permanecer no imóvel. Ele pode perfeitamente desocupar o imóvel e discutir, sim, na justiça, caso haja a resistência desse locador em devolver o valor da calção, pode, sim, ingressar em juízo para recuperar este valor. No que tange a questão da pintura, que ele coloca ali como sendo uma exigência do proprietário, vai depender da ficha de vistoria, das condições em que ele recebeu. Se isso ficou documentado, de fato, quando ele recebeu o imóvel, se nós conseguirmos provar que quando ele recebeu o imóvel não tinha este imóvel uma pintura nova, naturalmente que ele não vai poder, o proprietário, exigir dele que pinte agora. Então vai ser condenado a devolver o valor da calção, que, aliás, essa calção, ela não deveria estar em mãos do proprietário, ela deveria estar depositada em uma conta de poupança como manda a lei. Então, assim, já há uma irregularidade aí no fato dessa calção estar em mãos do locador. Isso não é assim que funciona. Essa calção, tecnicamente, ela deve ser depositada em caderneta de poupança, conta conjunta, em nome do proprietário e do inquilino, e só pode ser movimentado por ordem judicial ou cumprido o contrato por acordo entre as duas as partes, o levantamento deste valor. E o rendimento dessa calção, da poupança, dessa calção dada, reverte em favor do inquilino. Então, veja que tem uma série de detalhes aí nessa relação desse anônimo. Preciso saber, primeiro, se quando ele recebeu o imóvel estava pintado, pelo que ele diz não, então ele não teria a obrigação de entregar pintado, e segundo, ele também não é obrigado a permanecer no imóvel. Ele pode desocupar, sim, notificar o proprietário para que devolva a calção e não havendo a devolução, aí sim a gente entra em juízo. Doutor Daniel Scalona, faz tempo que a gente não se dá um abraço, né? Saudade, né, Marfé? Essa quarentena, essa pandemia não permite, né? Mas tomara que faça mais que a gente possa se abraçar, se encontrar. Com certeza. Muito obrigado, senhor Daniel, pela sua participação. Vai passar. Vai passar, né? Vai, com certeza vai. Muito obrigado, doutor Daniel Scalona, pela sua participação. Volte sempre ao nosso programa. Lembrando que amanhã, quinta-feira, eu estarei tratando de direito de família, seis horas, e comigo estará a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí 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 E aí